A nova estimativa da Conab aponta uma produção de quase 270 milhões de toneladas de grãos da safra 2021-2022. Esse volume é 5% maior que a produção da safra anterior. Esse é o quinto levantamento da safra de grãos divulgado pela Conab. Destaque para as estimativas de produção do milho, da soja, do feijão e do algodão. Para essa safra, a expectativa é que a produção de grãos atinja 268 milhões e 200 mil toneladas. Esse número corresponde a um aumento de 5% na comparação com a safra passada. Com 16% das lavouras já colhidas, a soja deve registrar uma produção de 125 milhões e 470 mil toneladas. Uma queda de cerca de 9% na comparação com a safra anterior. Para o milho, a expectativa é que devam ser colhidas 112 milhões e 340 mil toneladas. Um aumento de cerca de 29% em relação à safra passada. Já a produção de feijão deve se manter por volta de 3 milhões de toneladas. Para o algodão, a expectativa é que a produção chegue a 6 milhões e 600 mil toneladas. Uma alta de 15% na comparação com a safra anterior. Maicon Adão, para o Balanço no Campo.